Chegou mais uma caixa de vinhos da Winebox. Pra quem me conhece sabe que eu faço parte do clube de assinaturas da Winebox. É uma caixinha que vem com dois vinhos todos os meses. E todos os meses eu trago aqui pra mostrar pra vocês quais os tipos de vinho vieram, pra ver se isso cabe no gosto de vocês também. Mas antes de eu mostrar o vinho deste mês, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo pra que eu possa trazer todos os meses mais e mais novidades aqui pra vocês. Então vamos abrir essa caixinha pra ver o que veio esse mês? Bora lá! Bom, a caixinha já é bem bacana, ela é bem didática, vem com essa alcinha aqui, onde a gente pode carregar. Esse é o tamaninho da caixa, tá? Olha só. Então aqui eu posso carregar pra onde eu quiser os vinhos que vieram e também facilita até mesmo pro entregador, né gente? Vamos falar a verdade. Bom, vamos abrir aqui e ver o que veio pra mim este mês. Deixa eu colocar aqui embaixo. Duas garrafas, que é o meu plano, tá? Recebi aqui este vinho, Trille, que é um vinho chileno, 2023, olha só. É um vinho tinto, tá? Porque todas as garrafas de vinho que vêm na assinatura são sempre garrafas de vinho tinto. Aí você vai adquirindo pontos ao longo da sua assinatura e depois você pode trocar esses pontos por desconto em novos vinhos. E aí sim você pode escolher vinho rosê, vinho branco, uma champanhe, o que você quiser. Um frisante, né? Um tipo de frisante do gosto de vocês, mais adocicado, mais seco. Então você pode escolher. Aqui, então, esse vinho chileno. Gostei bastante. Depois a gente vai ver quanto eles custam na internet também pra ver se tá valendo a pena, né gente? Gente, depois Richie Joe veio esse vinho aqui também. Esse é um vinho, deixa eu ver, de 2023 também. E deixa eu ver de onde ele é. É um vinho espanhol. Então eu gostei, veio um vinho chileno e veio um vinho espanhol. Assim eu posso escolher qual dos dois eu quero tomar, né gente? Olha só. Então mais esse vinho aqui. Eu vou deixar aqui na lateral dos vinhos o valor deles, se eu encontrar o valor deles na internet também, né? Deixo aqui o preço pra vocês. Pra ver se vale a pena. Eu hoje, nós estamos aqui com esse vídeo em agosto de 2024. Eu hoje, a minha assinatura custa 44 reais. Essa assinatura é um pouco mais antiga. Eu já tenho ela uns dois anos, tá? Então, teve um pouco reajuste. Por isso eu tenho esse valor. Mas geralmente saem vários cupons ao longo do mês que eu posso mandar pra vocês. Eu vou deixar aqui o cuponzinho pra que vocês ganhem. Não há toda a assinatura de vocês. Vocês vão ganhar um brinde do mês. Então, eu já recebi. Esse mês, se eu não me engano, era um cobertorzinho escrito Wine. Bem bacana, bem legal. Eu já recebi aqueles quadrinhos que você liga ele na tomada, você escreve no vidrinho e fica todo brilhante quando você acende. Eu já recebi garrafa, eu já recebi copo térmico. A garrafa era, inclusive, térmica. Então, cada mês vai vir um tipo de brinde. Mas, se vocês utilizarem esse cuponzinho aqui que eu tô deixando aqui no vídeo pra vocês, vocês também vão receber assim que assinarem um brinde deste. Se você assinar, somente chegar no site e assinar, você não recebe esse brinde, tá? O brinde é somente com o cupom aqui mesmo. Então, é bem bacana. Cada mês, vocês vão receber algum tipo... Se você assinar este mês, um ato da sua assinatura, tá? Uma vez só, você recebe o brinde que estará disponível neste mês. Bom, vamos ver o que mais veio aqui. Vem essa revistinha. Todos os meses vai vir essa revista. Olha que legal, gente. A Daiane dos Santos, bem no mês de Cop... De Olimpíadas, aliás, desculpa. Bem no mês de Olimpíadas, a gente tem a Daiane dos Santos aqui. Legal, né? Divulgando aqui online. Bem legal, gostei. Achei bem divertido. Vim bem neste mês, né? Bem referente aqui. E aí, esse livrinho aqui, ele vai estar explicando o vinho que vocês receberam. Pra que ele serve, né? De tipos de combinações, né? Ah, esse vinho, ele combina com uma carne vermelha. Ou combina com uma carne de vaca, uma carne de porco, uma massa. Vai estar escrito tudo isso aqui. E vem até receitas pra você fazer, pra combinar com o vinho que você recebeu. Então, isso é bem legal também. E por último, deixa eu ver aqui... A gente recebeu aqui, para cada humor, um tipo de vinho. Esse daqui, ele é um corta-gotas colecionável. Então, você vai estar servindo o vinho. E esse daqui é o corta-gotas dele, pra que não tenha nenhum pingo, nenhuma gota na sua toalha, no seu copo. Estrague ali todo momento que você está servindo o seu vinho, tá? Então, veio esse corta-gotas aqui. Gente, eu não sou nenhuma especialista já pra falar aqui pra vocês em vinhos, tá? Eu não entendo muito sobre vinhos. Mas, aos poucos que eu tô assinando esse clube de vinho, eu tô adquirindo um pouquinho mais de experiência. Então, eu já sei qual tipo de vinho eu gosto, qual tipo de uva eu gosto, qual a safra melhor. Então, assim, devagarzinho a gente vai entendendo. E essa revistinha me ajuda muito a entender sobre isso que eu tô falando pra vocês. Mas, eu não sou nenhuma entendedora de vinhos. Então, se eu tiver falado alguma coisa aqui errado, ou se eu tiver explicado alguma coisa aqui errado, me perdoem aí quem entende bastante de vinho. Mas, eu sou leiga no assunto mesmo. Eu só venho aqui trazer pra vocês o clube de vinhos e mostrar o importante do vídeo é isso. Mostrar quais as garrafas de vinho vieram, se vale a pena assinar ou não, tá? Então, esse é o intuito do vídeo, não o conhecimento sobre vinhos, que esse eu tô um pouco ainda off de entender tudo, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado dos vinhos que vieram neste mês. Não esquece de assinar e usar o cuponzinho aqui pra vocês ganharem um brinde também. E eu trago mais no mês que vem, eu venho trazer os vinhos, as garrafas do mês de setembro também, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo e eu trago mais no mês que vem. Até a próxima!